E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Mércia Araújo, tá? Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se ainda não for inscrito no canal, dê-me o privilégio da tua inscrição, tá bom? No vídeo de hoje, trarei um louvor bem conhecido chamado Autoridade e Poder ou Os Que Confiam no Senhor. Ele é do cantor Marcos Góes e está na tonalidade de Lá Maior. Portanto, neste vídeo, eu vou trazer ele em duas tonalidades. No original, que é a tonalidade de Lá Maior e numa tonalidade abaixo, né? Na tonalidade de Sol, que aí ficará sem pestana, tá bom? Na tonalidade de Sol Maior, nós vamos tocar com esses cinco acordes aqui sem pestana, que serão eles Sol Maior, Mi Menor, Dó Maior, Lá Menor e o Ré Maior. Apenas esses cinco acordes e sem pestana. E aí, o ritmo será esse daqui. De maneira mais lenta. E aí, o ritmo será esse daqui. Você confia no Senhor? São todos os momentos de ciência Que não se amaram, mas permanecem para si E aí, o ritmo será esse daqui. 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 Agora, o ritmo será esse daqui. Agora, nós vamos tocar no tom original. Serão cinco acordes, tá? Porém, serão os seguintes. Lá maior, Fá sustenido menor, Ré maior, Si menor e o Mi maior. Portanto, serão cinco acordes, sendo dois com testama. Lá sustenido menor e o Si menor. A batida será a mesma da que eu toquei anteriormente. Então, vamos lá. Lá sustenido menor e o Si menor. A batida será a mesma da que eu toquei anteriormente. Lá sustenido menor e o Si menor. A batida será a mesma da que eu toquei anteriormente. Lá sustenido menor e o Si menor. A batida será a mesma da que eu toquei anteriormente. E pra levantar a sua dor, o Senhor me agitar.